Olá, querido amigo, querida amiga, que bom estarmos juntos mais uma vez para refletirmos em um verso da Palavra de Deus. E o meu pedido continua. Se você gosta desses vídeos, partilha com outras pessoas para que mais e mais amigos tenham acesso às verdades que a Palavra de Deus nos ensina. Hoje nós vamos meditar num texto que fala o nosso coração. Joel capítulo 2, verso 21. O profeta escreveu assim, Não temas, ó terra, regozija-te e alegre-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Eu tenho a impressão de que nada pode dilacerar mais a alma humana do que a infeliz experiência da traição. Cristo experimentou pessoalmente, em carne humana, o gosto amargo de ser traído pelas pessoas que Ele amava tanto. Se você está sofrendo por ter sido traído ou traída, saiba que Jesus entende sua dor. No contexto do texto de hoje, nós encontramos Israel traindo o seu Deus, quebrando a aliança e se desviando do caminho. O povo vivia pela misericórdia de Deus, mas mesmo assim, deu as costas para Ele. E como consequência, as famílias perderam as bênçãos das chuvas temporã, que era dada para o plantio, e seródia para a colheita. Tão necessárias para a sua manutenção. Você pode imaginar o resultado? Uma terrível seca, fome. Joel, servo de Deus, é enviado então para convidar o povo para voltar para a aliança. Deus estava disposto a perdoar sua infidelidade espiritual. E algo maravilhoso aconteceu. O povo aceitou o apelo amoroso de Deus, se quebrantou ao reconhecer sua condição, se humilhou ao suplicar por socorro e decidiu voltar obedientemente para Deus. Agora sim, a boa notícia é apresentada. A nação estava disposta a voltar para o seu Deus. E assim como a esposa retorna para os braços amorosos do seu esposo, Ele diz, não temas, ó terra. Regozija-te, alegre-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Sim, meu amigo, minha amiga. A excelente notícia de hoje é que você pode ser feliz andando nos caminhos do Senhor. E se você está longe e deseja voltar, os braços do Senhor estão abertos para receber o seu arrependimento. Que seja essa a sua decisão hoje. Ora comigo. Pai, obrigado pelo teu convite amoroso de voltarmos aos teus braços e de recebermos as tuas bênçãos. Nos ajuda, Pai, a te servirmos de todo o coração. E dá-nos um dia feliz na tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.